Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é a confirmação de uma profecia feita 700 anos antes do nascimento de Jesus. Eu entendo que o nascimento de Jesus foi um ato da providência e da graça de Deus, com dois propósitos bem definidos. Primeiro, restaurar o elo quebrado entre Deus e o homem após a entrada do pecado no mundo. Por isso, a encarnação foi necessária. Deus se fez homem, viveu entre os homens e se tornou a ponte, o caminho para que o homem tivesse novamente acesso ao Pai. E segundo, o nascimento de Jesus veio trazer à humanidade a alegria da salvação. Foi isso que o anjo disse aos pastores quando anunciou-lhes o nascimento de Jesus. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10. Portanto, se o Natal é a boa nova de grande alegria, por Jesus ter escolhido ser o nosso Salvador, essa data precisa provocar em nós algo bem diferente daquilo que ela provoca na vida das pessoas que não conhecem Jesus. Você já tentou fazer um exercício mental para tentar compreender como Jesus se sente ao ver a maneira como os cristãos celebram o Natal? Alguém fez isso e tentou colocar em forma de uma carta de Jesus escrita para você. E eu quero ler para você essa carta. Jesus diz assim, Há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo compreendiam e agradeciam de coração tudo o que eu fiz por toda a humanidade. Mas hoje em dia, tenho a impressão de que a maioria das pessoas quase não sabe por que celebra o meu aniversário. Por outro lado, gosto que as pessoas se reúnam e fiquem felizes e me alegra ver as crianças se divertindo tanto. Mas ainda assim, acredito que a maioria das pessoas não sabe bem do que se trata. Você não acha? Como aconteceu, por exemplo, no ano passado. Ao chegar o dia do meu aniversário, fizeram uma grande festa. Mas você acredita que nem me convidaram? Imagina! Eu deveria ser o convidado de honra, mas esqueceram-se completamente de mim. Estavam preparando a festa durante dois meses e quando chegou o grande dia, me deixaram fora da celebração. É triste, mas isso já aconteceu comigo tantas vezes que, na verdade, não me surpreendi. Embora não tenham me convidado, tive a ideia de entrar na festa sem fazer barulho. Entrei e fiquei em um cantinho. Ninguém notou a minha presença e nem perceberam que eu estava ali. Todos estavam bebendo, rindo e aproveitando bastante. Quando, de repente, chegou um homem gordo, vestido de vermelho, com uma barba postiça branca, gritando Ho, ho, ho! Com muito esforço, chegou ao lugar onde estavam os presentes, enquanto todos o felicitavam. Quando se sentou em uma grande poltrona, todas as crianças, emocionadíssimas, se aproximaram dele, correndo e dizendo, Papai Noel, como se ele fosse o homenageado e toda a festa fosse em sua honra. Aguentei aquela festa até onde pude, mas ao final fui embora. Saí caminhando pela rua, me senti solitário e triste. O que mais me entristeceu naquela festa do meu aniversário é que, em vez de me dar presentes, eles deram presentes uns aos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acharia estranho, se no dia do teu aniversário, todos os seus amigos decidissem comemorar, dando presentes uns aos outros e não dessem nada para você? Pois isso é o que acontece comigo a cada ano. Uma vez alguém me disse, é que você não é como os outros, nunca tivemos, como é que vamos presenteá-lo? Sabe o que eu respondi? Respondi aquilo que eu sempre digo. Você pode dar de presente comida e roupa aos pobres, ajudar a quem necessita, pode visitar os órfãos, doentes e aqueles que estão na prisão. Tudo o que você fizer para aliviar os seus sofrimentos, considerarei como se tivesse feito a mim pessoalmente. Infelizmente, a cada ano que passa é pior. Chega o dia do meu aniversário e só pensam nas compras, nas festas e nas férias e eu de jeito nenhum apareço em tudo isso. Além disso, a cada ano os presentes de Natal, pinheiros e enfeites são mais sofisticados e mais caros. As pessoas gastam verdadeiras fortunas tentando impressionar os seus amigos, porém eles se esquecem de que eu nasci em uma manjedoura, rodeado de animais, porque não tinha outro lugar. Ficaria muito mais feliz se pudesse nascer todos os dias no coração dos meus amigos e se eles me permitissem morar aí para ajudá-los a cada dia em todas as suas dificuldades. Gostaria que eles conhecessem o grande amor que sinto por todos, porque não sei se você sabia, mas há mais de dois mil anos entreguei a minha vida para te salvar da morte e mostrar o grande amor que sinto por você. Por isso, peço que me deixe entrar no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e se haremos. Deixa-me entrar em seu coração. Esse será o melhor presente que você poderá me oferecer. Obrigado, seu amigo Jesus. Que carta linda! Pense nisso. E quando você entender tudo isso, Natal não será apenas um dia, mas serão todos os dias da sua vida. Então, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E o que eu quero desejar a você nesse dia é que você tenha um feliz Natal. Não apenas nesse Natal, mas todos os dias da sua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado pelo sacrifício e pelo amor de Jesus. Obrigado porque um dia Deus se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós, deu a sua vida por nós. E hoje nos oferece, a cada dia, a certeza plena da salvação. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Que jamais morra em nosso coração a alegria plena de recebê-lo todos os dias em nosso coração. Porque não adiantaria nada Jesus ter nascido mil vezes em Belém, se Ele não nascer em nosso coração todos os dias. Então, Senhor, venha habitar em nosso coração e que esse Natal seja diferente. Que esse Natal seja melhor do que todos os demais Natais que já passamos. Que a gente sinta a Tua presença conosco e que o Senhor nos acompanhe todos os dias. Para que todos os dias seja para nós um exemplo do verdadeiro Natal. Abençoe todas as famílias reunidas. Abençoe todos aqueles que precisam da Tua ajuda hoje. Que as Tuas misericórdias estejam sobre eles. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, não poderia encerrar esse momento sem desejar a você um Feliz Natal todos os dias. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Deixe abaixo aí a sua alegria, a sua necessidade. E juntos continuaremos orando uns pelos outros. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.